Já estão fazendo perguntas aqui. Quem, José? Jurandir. Puta, esse o Jurandir. Esse o Jurandir é o cara que mais faz perguntas. Ih, Jorge, o Jurandir. O Jurandir, o Jurandir, o Jurandir. O Jurandir, o Jurandir. O Jurandir, o Jurandir, não tem não sacanagem. Não, não, o Jurandir. Ele tá falando aqui, ó. O Jurandir. Vocês dois que fizeram grandes novelas, vocês eram galãs. E aí, quem... Ele tá falando aqui um termo que eu não vou falar, assim, mas quem fazia, assim, quem era o mais privilegiado com as mulheres? Ele tá falando aqui de outro jeito. Eu não era galã, nunca fui galã, eu era comediante, sempre fui comediante. Ele tá falando aqui, ó, quem pegou mais gente nessa época? Ele tá falando aqui, quem pegou mais gente, como é que é? O Jurandir é foda, meu. Jurandir, esse o Jurandir, toda hora faz umas perguntas, pô. É, o Jurandir é foda. Ele tá querendo saber quem você ficou, como é que é, quem foi a sua atriz que você ficou. Tá aqui o Jurandir, querendo saber aqui, porque vocês eram galãs. Então pode falar pra você, né? Atriz que eu fiquei, pô. É, com quem você ficou? Eu não fui nenhuma atriz, não. Tu nunca ficou... Jurandir, responde pro Jurandir, pô. Ah, eu fui casado com a Lavínia, que é a atriz. Ah, Lavínia. Lavínia Brasac, querida. Lavínia, aquela bonitona. Isso, é lindona. Esse cara é foda, ô Rabelo, esse cara. É, eu conheci eles nessa época. Tem que tirar o chapéu pra eles, meu irmão. A Lavínia, meu irmão, era a mais bonita da televisão, meu irmão. Faz aniversário no melhor dia do ano. Mais bonita da televisão, gente boa. Eu conheci a Lavínia, meu irmão. Eu também conheço muito. Eu era casado com a Tita, ele era casado com a Lavínia, eu ia na casa dele. A gente se vê direto, é. A gente se vê direto, é. João Corrado, linda, cara, linda. Linda, novinha, eu conheci. Eu estudei com ela, quando a gente foi pro sítio, que a gente ia lá pro sítio, pro primeiro teste dela na Globo. Foi. Eu fiquei batendo texto com ela. Isso, cara. E tal, e ela, novinha, que tal. E a gente faz aniversário no mesmo dia, eu e Lavínia. E como é que tu conquistou ela, Jorginho? Foi na novela, você fez o parromante com ela? Não, não, cara. Ela nem tinha começado a fazer novela. É, pois é. E aí? Jogou que talento? Ela ainda não era. Jogou que talento seja com o carinho. Eu conheci ela, não. Eu conheci ela, não sei se foi numa festa. Eu conheci em algum lugar assim. É mesmo? Tu conheceu? Eu ofereci um brigadeiro pra ela. É. Que é um brigadeiro? Que é um brigadeiro. Eu falei assim, aceito. Aí, se apaixonou. Porque vocês ficaram juntos no Depão, né, Bicho? Quanto tempo? Acho que cinco anos juntos. Cinco anos, né, cara? Porra. É uma vida, né? É, uma vida. Uma vida. Conheço gente que é casada há 20 anos. Cadê a Lavínia? A gente tem que chamar a Lavínia. Pô, vamos chamar, sim. A gente boa. Uma pessoa maneira, assim. Eu sou muito amigo dela, do marido dela, que é um cara fantástico. Então, assim, pô, ficamos amigos, né, cara? Isso é o bacana, né? Isso é a melhor coisa do mundo, né? A melhor coisa do mundo. A Luísa Valdetaro também? A Luísa Valdetaro. A Luísa a gente ficou, acho que, três ou quatro anos. Que legal. A Fernanda Machado mora fora, né? Tá morando fora. É, acho. Era uma atriz também promissora e, de repente, ela deu uma estancada na... A Luísa Valdetaro. A Luísa Valdetaro. Tchau, tchau.